Fala aí Sobreviventes, Márcio Filho Magno aqui gravando mais um vídeo dessa vez galera sobre Valcrafton 2 Esqueci de falar sobre ele velho né, eu sei, eu sou merda Então galera nesse mundo aqui vamos criar aqui um novo mundo e vamos colocar aqui Casa Top O mapa vai estar aí na descrição pra você pegar essa casa pra você e jogar aí da forma que você quiser, ok? Vamos botar a clica ativa e criar um mundo alinhatório E bang! Temos um novo mapa galera Galera vamos dar uma voada aqui E eu vou escolher um local aqui bem bacana pra fazer uma casa aqui pra você estar jogando aí no Criativo Ou no Sobrevivência nesse mapa, ok? Então vai ser uma casa bem épica aí, eu espero que vocês gostem Mano, já como a gente spawna bem aqui no começo, eu vou fazer essa casa praticamente aqui nesse local Aí vocês podem fazer suas construções e tudo mais, ok? Então eu vou deixar isso aqui bem retinho e já já estou de volta Aí galera, beleza Com o chão já reto aqui, mano, agora a gente vai começar a construir as nossas casas, mano, muito show E primeiro vamos fazer a base da nossa casa, né galera? Que é onde tudo vai ser feito Galera, esse aqui é só o começo, mano, e agora vamos começar a casa Enquanto isso vai rolar uma timelapse com a música, mas só que não vai ser uma timelapse bem grande e tal, ok? Então vamos começar aqui a construir a casa e logo logo vocês vão ver que vai ficar show Não vou usar muito material que é difícil de encontrar Porque senão quando vocês forem jogar vai ficar muito apelão, tá ligado? Então vou usar pouca coisa A man overboard We've been here before A long story short You walked out the door Gotta get over myself The drinks, they don't help I hope I've got to at least try We're spinning out of control And I've just got to know If I follow Will it turn the ship around? If I let go Will it leave me here to drown? Gotta get over myself This can't be farewell I've got to at least try If I follow Will it turn the ship around? As I'm slowly sinking down Just another night Just another night Just another fight Will it be alright? Cause now you're out of sight Cause now you're out of sight Gotta get over myself The drinks, they don't help I've got to at least try I'm breaking up inside I've got to swallow I've got to swallow my pride If I follow Will it turn the ship around? If I follow If I let go Will it leave me here to drown? Gotta get over myself This can't be farewell I've got to at least try If I follow Will it turn the ship around? As I'm slowly sinking down Galera, mano, para a gente de construir aqui Pra gente conversar um pouquinho aqui Peraí, deixa eu pegar aqui uma folha vizinha Show Então, galera Eu vou estar liberando esses mapas aqui no canal Pra vocês estarem construindo aí As suas séries sobre vivência e tal Eu espero que vocês gostem do mapa, galera Porque é bem legal, né, velho? Pra gente começar assim E eu vou fazendo esses mapas aí pra vocês Bem show Porque eu gosto de construir essas casas Eu tenho... O inscrito já falou que eu tenho Talento pra construir essas coisas E eu gostei da ideia, velho De construir casas Pra poder Liberar em mapas pra vocês, galera Eu espero que vocês gostem mesmo, velho Porque vai ficar bem show isso aqui, velho Então é aquela coisa, mano É isso aí Agora vamos voltar aqui pro vídeo de novo Muito show Tchau 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 Vamos primeiro entrar aqui dentro, vamos começar a colocar alguns móveis, baús, baús e etc. Então temos aqui baú, que essa aqui é a área do baú, eu já fiz pra isso, com uma janelinha e tal. Vai ficar assim, aí tem um baúzinho que me puxou. Essa parte aqui vai ficar assim galera, do baú que aqui é pra onde você vai trabalhar e tal. E aqui mano, vai ficar a crafting table, tá ligado? Olha isso velho, com múltiplo e ab. E agora galera, é a parte da iluminação né, aqui não pode faltar. Então vamos pegar aqui a luz e um botão, eu boto aqui ó. Eu boto aqui, eu boto isso. Eu boto aqui. Ih, olha o que fiz aqui ó, show. Olha isso velho, mano, tá ficando muito épico velho. E aqui mano, você pode aflorar da forma que você quiser velho. Então eu vou só colocar umas iluminaçãozinha aqui. Vai ficar show. Pera aí, como é que eu coloco aqui uma iluminação bacana? Vou colocar uma luz aqui. Interruptor aqui pro lado. Outra luz aqui ó. Um interruptorzinho e pronto, já ficou bem iluminado. Agora vamos pra parte galera, lá de cima velho. Que já é onde vai ter mais iluminação também. Olha aí. Aqui não, vai ter uma iluminação aqui ó. Desculpa o barulho de moto, vai dar novamente, mano. Olha isso ó. Não pode deixar assim, mas não. Coloca só um fio aqui ó, já era. Então é isso galera, esse foi o vídeo de hoje mano. Espero que você tenha gostado desse tutorial de casa aqui. O mago vai estar aí na descrição, então já deixa aquele like, se inscreve no canal. e FALOW. FALOW! Tchau.